Para ter acesso às reuniões de Zoom, siga os passos seguintes. Aceda à página da AppDrone. No lado direito superior, clique em Área de Associados. Insira os seus dados do login e clique em Entrar. Você entrou na sua área de associado. Agora, deslize a página para baixo até encontrar uma barra vermelha. Ao clicar na mesma, vai aceder ao link da sala de Zoom.